14 são presos suspeitos de participação em onda de ataques em Manaus. Atentados foram registrados na capital e em alguns municípios do interior do Amazonas. SSP diz que motivação foi a morte de um traficante. 14 pessoas foram presas suspeitas de participação na onda de ataques violentos que aconteceram neste domingo. 6, em Manaus, o balanço parcial das prisões foi divulgado às 17h50min, pela Secretaria de Segurança Pública, SSPAM. O secretário da SSP, Coronel Louis Marbonates, informou que o efetivo policial foi tríplica do em Manaus neste domingo. Em razão dos atentados, viaturas policiais e diversos ônibus foram incendiados. No interior, prédios públicos também foram depredados. Dentre as pessoas detidas até o momento, quatro foram presas no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, e encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia, DIP, outros dois foram presos na Compensa, Zona Oeste, não foram divulgados outros detalhes sobre as demais prisões. A SSPAM informou que os ataques foram ordenados de dentro de um presídio da capital, e acontecem em represália por conta da morte de um traficante. Conforme a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, 13 presos estão envolvidos diretamente nos atentados, e estavam se preparando para cometer novos ataques. Uma décima quarta pessoa presa teria ordenado os atentados no bairro Redenção. O assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, afirmou que os ônibus do transporte coletivo não voltarão a circular neste domingo. Seis, por conta dos ataques, ao menos 14 ônibus foram incendiados desde a madrugada deste domingo na capital. Os veículos foram recolhidos para as garagens nas primeiras horas da manhã, por volta de 6 horas e 40 minutos, e deveriam voltar a circular ao meio-dia, porém, a medida foi suspensa em razão da continuidade dos atos de violência pela capital. Um vídeo obtido pela polícia mostra criminosos ateando fogo ao prédio onde funciona uma estação de ônibus, a sista abaixo. Os ataques foram motivados em função da morte de um traficante, e a inteligência levantou que essa determinação veio de dentro do presídio. Eu quero informar que quem for localizado dando essa ordem, será solicitada a transferência deles para presídio federal, disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louis Marbonatis, na manhã deste domingo. Legenda Adriana Zanotto